As primeiras carteiras profissionais dos jornalistas serão atribuídas dentro de 15 dias, sou Bojangop. A informação foi prestada à imprensa pela Presidente da Comissão da Carteira e Ética, Luísa Rogério, durante a cerimónia de entrega das novas instalações onde vai funcionar esse organismo. Adiantou que o cadastramento dos jornalistas será feito através do portal da Comissão de Carteira e Ética em www.cce.a.o Num primeiro momento fazer o processo de cadastramento, depois da recolha da atribuição de carteiras, e renovação, fiscalização, enfim, tudo aquilo quando se espera da Comissão da Carteira e Ética. Portanto, este é um momento bom. Hoje é um dia bom para o jornalismo angolano, é um dia bom para a Comissão da Carteira e Ética, porque finalmente saímos das nossas casas, que é o que nós fazíamos ultimamente, depois da Covid, trabalhar em casa, para podermos trabalhar num lugar em condições. Portanto, temos uma sede, como vem, há uma planta, há um lugar indicativo. Qualquer jornalista angolano que venha trabalhar em Angola, precisará estar certificado como tal, saberá, doravante, onde se dirigir, para poder requisitar o seu título que habilita a exercer jornalismo. Mas daqui a 15 dias, 15 dias, 3 semanas, estaremos em condições de atribuir as minhas carteiras. Porquê? Porque o processo de inscrição é online, como viram, o jornalista só precisa de vir à Comissão para receber a carteira. Por outro lado, congratulou-se com as novas instalações, cedidas pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Importa referir que, nos termos da lei sobre o Estatuto dos Jornalistas, para se ter acesso à profissão de jornalista em Angola, tem de se ter, como requisito, uma licenciatura em Comunicação Social ou Jornalismo ou ter mais de 5 anos de profissão. Por seu turno, o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, que fez a entrega formal do imóvel, referiu que, no Executivo, vai continuar a garantir o apoio institucional para o bom funcionamento da classe jornalística. A classe jornalística precisa dessa organização e era preciso também que a própria Comissão tivesse condições para acompanhar e regular as questões do exercício da atividade jornalística e, para que isso fosse possível, era fundamental que tivessem as condições necessárias. Por outro lado, também hoje fizemos a entrega da plataforma tecnológica que permitirá o registro e o cadastro dos jornalistas e permitir também, com isso, um acompanhamento e avaliação da atividade jornalística. Portanto, penso que estão criadas as condições e essa colaboração efetiva entre o Executivo, a Comissão de Carteira e Ética e a ERCA deve-se manter para o desenvolvimento da classe e a criação de condições para que, em Angola, o exercício da atividade de imprensa, do jornalismo, aconteça dentro do princípio e dos marcos da lei. As novas instalações da Comissão de Carteira e Ética situam-se no Distrito do Rangel, próximo ao Instituto das Telecomunicações, ITEL. Antes, trabalhava numa sala no Centro de Imprensa Aníbal de Melo. Música